Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Tex Justiça em Corpus Christi. Esse é o sexto número da coleção Tex Graphic Novel. E com exceção do primeiro e do terceiro, todos eles foram dedicados ao jovem Tex. Costumo pensar que essa coleção Tex Graphic Novel foi uma espécie de preparação do terreno para a mensal Tex Wheeler, uma segunda mensal do Tex, que traz histórias ambientadas no passado do Ranger, histórias do Tex quando jovem. E as Graphic Novel, ao menos essas duas últimas, elas se passam no momento anterior ao dessa mensal Tex Wheeler. Aqui, nesse momento cronológico, o irmão do Tex, Sam Wheeler, ainda está vivo. E a vingança que ele persegue, que ele perseguiu, foi empreendida pela morte do pai, e não ainda pela morte do irmão. Em Tex, o Vingador, que é o número 5 dessa coleção, o Tex vai ao México. E lá ele se alia ao Ranger Callahan. Bom, nesse número ele está de volta aos Estados Unidos e deseja provar sua inocência. Ele foi acusado de ser ladrão de gado. O fora da lei Tex, não fora da lei, ele é procurado. Então, ele vai ser aliado dos Rangers para levar justiça aos verdadeiros bandidos. Pode dizer que nesse momento é como se o Tex fizesse um estágio. Ele anda com os Rangers antes de ser um Ranger. E essa história aqui, ela tem algumas boas sequências de ação. Em algumas delas, os personagens lidam com mais de um antagonista por vez. Inclusive, em duas vezes, eles se valem de emboscadas, o que torna a coisa mais verossímil. Afinal de contas, 3 contra 20, por mais habilidosos que eles sejam, fica difícil. Mas, numa emboscada, controlando o terreno, a coisa muda um pouco de figura. Eu, assim, ou seja, gosto desse tipo de verossimilância. E eu gostei também da forma como o irmão do Tex foi desenvolvido. Ele é uma pessoa diferente. Ele é um homem da terra. Ele não é um aventureiro. Mas, ele possui o mesmo senso de justiça. E isso é mostrado aqui. Também vale mencionar os belos desenhos do Mastão Poono. Cara, realmente, isso aqui está bem bonito. A Tex do Herc Nóvel, vale lembrar, os desenhos são feitos para serem... coloridos, né? Eles não são feitos para o preto branco e depois colorizados. Antes de encerrar, eu quero ainda fazer um comentário mais geral sobre a série Tex do Herc Nóvel como um todo. Eu já disse aqui no canal, uma vez, que nessa série nós temos histórias mais simples. Nós temos um número menor de páginas. Ou seja, elas são mais simples e menos desenvolvidas do que aquelas que nós temos na Tex mensal. Na Tex mensal, cada número tem 100 páginas, né? Bom, continuo achando isso. São histórias menores, mais simples. Mas, agora, tendo vindo as seis que já saíram, eu creio que o juízo correto tem que levar em conta o todo. E não cada graphic novel isoladamente. Quando eu digo o todo, eu estou falando no número dois em diante. Onde começou a ser trabalhado o jovem Tex. Nesse sentido, o número três é uma exceção também. Porque a número um, na verdade, ficou a número zero na Itália. Tem uma outra pegada, né? A linha que a série começou a seguir começou a ser delineada mesmo no número dois. Bom, eu costumo dizer que o Bozzelli é o mais cronológico dos escritores do Tex. E das seis Vert Noves, ele escreveu quatro. Só não escreveu a número um e a número quatro. A número quatro foi escrita pelo Gianfranco Manfredi, né? E nesse projeto aqui do Tex. Vert Noves, embora as histórias sejam algo contidas, o elemento cronológico é importante e ele é crescente. Claro, cada história pode ser lida isoladamente. Mas, cada uma vai ser melhor apreciada, levando em conta as demais. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que só fazendo isso a gente consegue formar uma melhor visão sobre essa coleção. Porque, diferente da mensal, embora isso até soa um pouco estranho, né? Porque as Vert Noves, teoricamente, seguiriam um caminho até mais independente da cronologia do que a mensal. Mas, diferente da mensal, da mensal falando da mensal clássica, não da mensal nova, Tex Willian. As Vert Noves têm uma carga cronológica maior. Ou seja, elas dão por conhecidas histórias anteriores. Essas números cinco e seis, então, isso é bem visível, né? Entender isso me fez olhar de maneira diferente para esse projeto. Bem diferente mesmo, né? Acho que, inclusive, vale a pena, vou tentar fazer isso qualquer dia desse, pegar os números de dois a seis e ler tudo numa tacada só para ver como é. Essa minha intuição, se ela se confirma ou não. Bom, eu vou também jogar isso para a conversa. Você concorda que, olhando para o todo, essas histórias se tornam melhores? Se tornam melhores não é bem a palavra, mas a gente consegue fazer um juízo mais acertado sobre elas? Você concorda com isso? Eu viajei? Bota aí nos comentários que acho que é o papo que pode render. Bom, paro por aqui. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço o seu joinha se você gostou dele. E que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Também aperta o sininho ali para receber notificações. Tem vídeo sobre o quadrinho todo dia por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.